Música Ai, moraria da velha rua da Palma Onde eu um dia deixei presa a minha alma Por ter passado mesmo ao meu lado Ser tufadista De cor morena, boca pequena E olhar truncista Ai, moraria do homem do meu encanto Que me mentia Mas que eu agravo tanto Amor que o vento, como o lamento Louvou consigo Mas que ainda agora Toda a hora Trago comigo Ai, moraria do roço e nós Nos beirais Dos vestidos, cor-de-rosa Nos pergões tradicional Ai, moraria das posições a passar Te esvera vos teudas Na guitarra slusa Ai, moraria das posições a passar 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 E as doenças a passar